Choro falando de amor Mas o Atilo não ama você Branca! Ele não ama você Ele não ama você, ele é o Branca! Não, ele não ama! Ele não ama! Não faça! Retilo! Estafado! O que você pensa? Seja lá quem for, você me respeite porque eu sou sua mãe Falando de amor